Para iniciar o nosso curso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o software R. Então, para fazer isso, você pode vir aqui direto no Google, escreve software R, download. Logo aqui embaixo vai aparecer a página do projeto do R, você pode clicar aqui em download R. Ele vai ter então três opções, uma para Linux, se você usa esse sistema operacional, outra para Mac e outra para Windows. Como a maioria das pessoas usa o Windows, você pode vir aqui e clicar, você vai ter essa parte aqui que é instalar o R pela primeira vez. Clica, vai vir aqui e vai poder baixar. Uma vez que você tenha esse arquivo aqui, você pode simplesmente seguir as instruções para instalar. Se você é um usuário do Mac, você pode clicar naquele link e aqui também vai ter disponível o mesmo pacote. Agora, se você usa o Linux, aí você vai ter que escolher entre as versões disponíveis, vai clicar na versão que você utiliza e ele vai ter uma série de instruções para você baixar o pacote. Depois de seguir todas as instruções dos arquivos de instalação, se tudo tiver ocorrido corretamente, você vai ter o R que vai ter essa cara aí que vocês estão vendo. Isso aqui é a cara do Mac, o R do Mac, ele vai ser diferente, então, em cada sistema operacional que você estiver utilizando. Lembrando também que ele vai diferir em relação à língua que você está utilizando. O meu aqui é o inglês, mas vocês podem estar em português também. Então, uma vez que você tenha instalado o R, o próximo passo é instalar o RStudio. Vamos voltar aqui então para o Google, a gente vai escrever RStudio Download, ok? Então, clica aqui no link. Aqui embaixo, então, ele vai falar para você escolher a sua versão do RStudio. A gente vai usar o RStudio Desktop, gratuito. Ele já aparece aqui para mim a opção para o Mac, mas se você não estiver utilizando, se ele não conseguir acertar o seu sistema operacional, você pode vir aqui embaixo e ele vai ter todas as opções. O Windows, Mac, Ubuntu e outras versões também de Linux, ok? Então, clica aqui, baixa a sua versão para o seu computador, no caso aqui a minha para o Mac. Vou clicar. Ele vai, então, você vai seguir também as mesmas instruções do arquivo de instalação e quando terminar, você vai poder abrir então o RStudio, ok? Lembrando que você tem que primeiro instalar o R para depois instalar o RStudio. Ao final, quando você tiver instalado o RStudio, então, quando você abrir ele, ele vai ter também essa carinha aqui, ok? Essa, de novo, isso aqui pode diferir um pouco dependendo da língua e dependendo do seu sistema operacional, mas em geral vai ser algo parecido com isso, tá? Uma vez que vocês tenham tudo isso instalado, então, a gente vai começar nas próximas aulas a mexer diretamente com o RStudio. A partir de agora, a gente não mexe mais no R, ok? Aquela cara do R, tem gente que prefere utilizar o R mais antigo, mas aqui, durante o curso, a gente vai usar sempre o RStudio.